todo mundo não é que é tipo quando nasce na vida e percebe entendeu que tem que trabalhar muito duro tem que ganhar dinheiro entendeu pra tipo assim tentar viver a vida entendeu e tentar sustentar né mas também daquelas pessoas entendeu que meio que dão louco entendeu não sabe entendeu temos um reality show chamado big brother brasil né que é o reality show é que você que você pode escrever que deu e tentar a parte de tentar conseguir participar e tem várias pessoas que conseguem então vou para o programa né e ficou lá confinados e vão entender sendo eliminados e tal então aí tudo é um azar né velho pode ser até conseguisse como pode até tentar entendeu é entrar em outro bebê que deu só que assim só que isso é muito difícil acontecer mas já aconteceu várias vezes então eu vou ver que estão combinados lá e tal e se esconder a consegue até chegar a final que deu e tem um campeão e evidentemente o valvalho desses que eu vou ver aqui são pessoas simples e pessoas meio que realmente é meio que tiveram tipo assim não é que precisava que ele ganhou o prêmio realmente entendeu mas ele também perderam tudo né hoje vamos ver aqui que deu cinco pais para de bebê entendeu que ganharam de deu prêmio né e perderam tudo literalmente tudo muito fácil que eles me ou até um milhão de reais mas conseguiu perder tudo entendeu então vamos começar a conversar pelo brasil 2 daquela época já naquela época lá daquele tempo lá vai mais de 20 anos vamos assim tipo assim já acho que nem 20 acho que é acho que mais de 20 anos já 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 tem pessoa já que perdeu tudo no brasil 2 que foi em 2002 que né foi o primeiro ano do bebê e o único que tivemos dois bebês entendeu no 2002 que tivemos dois o brasil foi conquistado por rodrigo cowboy que não é tão lembrado que também não é tão lembrado mas lembrado primeiro e vários outros clássicos também que são muito bons né então dois é tão lembrado mas o rodrigo cowboy né que eu não sabia ele ganhou o big brother o segundo e naquela época né o primeiro a 500 mil reais que naquela época era muito dinheiro né e ele continua sendo bastante dinheiro entendeu mas nem tanto quanto naquela época que é dinheiro pra caramba então ele é um cowboy literalmente você já deve ter pensado nossa ele gastou várias coisas tipo uma coisa de fazer e tal e sim né ele gastou ele passei com mil biseiros literalmente isso não gastou o segredo aí com mil biseiros entendeu comprando mil biseiros e também entendeu é comprado lá entendeu fazenda e tal né comprando em alugar entendeu pra é comprando uma fazenda né e tal mas também depois disso ele perdeu tudo então quando não gastou e tal pagou dívidas e tal mas literalmente conseguiu perder tudo entendeu não conseguiu mais pagar tudo nas vidas que tinha entendeu outras coisas que tinha entendeu e mora entendeu de aluguel entendeu uma casa né com os filhos e tal e a minha mulher né e também hoje em dia ele perdeu tudo entendeu e já para perceber como como começou né cara quando você né realmente você torra tudo dinheiro né que você vê que você precisa ter equilíbrio né você precisa ter quando você pode passar em velha para alguns lugares pode comprar alguma coisa que quer mas tipo assim cara você vai fazer só o controle de que tudo o que quer de cada vida não é assim entendeu pague suas vidas faz com suas coisas exemplo uma viagem de alguma coisa vá mas não gaste tudo cara então é tudo você não vai ter você acha que vai ter que ir para saber não vai ter cara entendeu depois eu vou voltar trabalhar de novo com essas coisas entendeu então eu vou trabalhar de novo também entendeu como né tipo com cavalos com esses animais e tal né de coisa de fazenda mesmo e tal e trabalha com isso se dá para conseguir entendeu é é pagar o aluguel dentro da casa então assim que mudou de qual vai depois de perder tudo né muito triste então vamos para o BBB 3 por posso beber entendeu o BBB do Brasil 3 se deu de 3 na onde o domino o domino o domino foi o vencedor né ele ganhou esse BBB e tal ficou depois ficou baixo no famoso inclusive entendeu foi ele daqui que tinha aqui é aquele que foi eu aquele caso é o famoso né com essa ameaçada daquela época sabe que ele participou sim nessa ameaçada para o BBB 3 ou se não ela participou do BBB 3 a saber e fez o casal com o domino mesmo o domino o domino o bebê depois disso ele começou a entrar várias carreiras entendeu tipo com para aproveitar dele entendeu então ele entrou meio que em 3 carreiras entendeu aquela musical é abrir um posto de gasolina e até até conseguiu tipo até até ser ator e essas coisas né cara, participar de programas e tal e fazer essas carreiras aí e todas deram errado, é literalmente isso, tudo deu errado tudo deu o que ele ia tentar fazer pra ver se daria certo, essa fama dele e tudo deu errado, nada deu certo, ele começou a gastar dinheiro com isso, investi essas coisas entendeu, e nada deu certo, deu tudo errado, foi uma média literalmente ele inclusive participou também do BBB 13, que ele foi que bonito, naquela época do BBB ele pegou um monte de campeões do BBB e tal, participantes e tal, também jogaram lá pra ir pro BBB desde 2013 pra participar, entendeu como que é a mamãe, até o próprio Domini também e o Domini foi eliminado logo cedo, acho que depois de uns dois ele foi eliminado logo cedo, entendeu, porque também é campeão, né cara, ganha de novo aí também, né, porra, né, mas, pô, tem que dar um lugar pra outra pessoa, né a Fernanda que ganhou, entendeu, ele foi bem merecido, né, e uma que consegue sim aproveitar o dinheiro, entendeu, até hoje aproveita, depois de uns 11 anos, ele aproveita mas o Domini não conseguiu, né cara, mas por meio que ele não gastou tanto com viagem, né obviamente ele deve ter realmente gastado, entendeu, algum dinheiro com alguma viagem, alguma coisa entendeu, mas também queria se enfiar muito em carreiras, entendeu, mas tudo dando errado então foi aí, entendeu, e naquela época também, aqueles mil reais e também, entendeu, quando eu consegui fazer nada, entendeu, o cortado do Domini então, né, então vive hoje, entendeu, de também, de ainda tentando fazer essas coisas, né cara mas é assim que vive o próximo, a próxima, na verdade, agora é a, é, é uma campeã do BBB4, né, do BBB4 a do BBB3, agora do BBB4, rendo seguida, assim, né, porque, pra ver como é, tá trecho, né, cara e tivemos a Cida, né, a Cilda Silva do Santos, né, conhecida como a Cida, né que ganhou o BBB4 e não é Cida, a Cida é uma que participa do BBB2 é a Cida de 2004, né, daquela que perdeu, né, irmã e tal é a Cida do BBB4 a outra Cida não ganhou, né, no início então, falando da Cida do BBB4, pra ninguém se confundir, entendeu foi uma Cida, duas Cidas, é, tivemos duas Cidas então, e uma só foi campeã, entendeu que foi essa daí, ó, você tá vendo a foto do BBB4 como vocês podem ver, ela tá muito animada, né inclusive, foi a primeira mulher a ganhar o Big Brother na história, né, cara a Cida, né, inclusive, né, como vocês podem ver, ela tá tão alegre, tá muito alegre, né pensando assim, caraca, né, mano você vê a alegria, né, de papo e dura pouco, né ela totalmente, né, ficou rica, né, ganhando também o prêmio de 500 mil também naquela época ficou totalmente alegre quando subi que era campeã, entendeu gritou, pulou de alegria, pulou pra lá e pra cá, correu abraçou todo mundo, né, aquela coisa toda aquela bagunça legal, entendeu foi uma felicidade muito boa, entendeu e literalmente, entendeu, ela, a Cida quando ganhou, entendeu eu recebi o BBB4 e, né, depois, entendeu, pegou o dinheiro ela totalmente fez várias coisas, né, cara ela pagou o livro, decidiu, ajudou a família e tal inclusive, é uma das que realmente ajudou bastante, né, cara com o dinheiro, né, mano não perdeu, entendeu, literalmente, tipo assim gastando com tanta viagem, com tanta coisa realmente, eu não sei, né, se ela pode ser viajando com uma coisa assim mas, com certeza, pode ter pode ter gastado, né mas ajudou, entendeu, tipo, a ser irmã dela a mãe dela, entendeu, até ter uma casa, né, cara e colocar piscina, né, como ela até falou, entendeu colocou piscina e tal, fez uma casa fez os quartos, fez tudo, entendeu e tudo isso, entendeu, começou a gastar, entendeu e começou a ter um custo, entendeu pra Cida, cara mas também ajudar a irmã, né, cara ajudar a irmã, né e também foi até processada, entendeu várias vezes, entendeu ia ter enganada, entendeu a pagar muito dinheiro, entendeu sendo processada, entendeu sei lá, não pagar aluguel, entendeu de casa que ela tava morando e tal, né e sendo processada e indo a Cida, ela começando de passear a perder muito dinheiro, né e ela tendo que pagar entendeu, sendo processada sim a pagar, mano então ela, então ela pagava e tal e, geralmente, depois de Cida depois de apagar tudo isso ter tudo isso aí ela, infelizmente, entendeu perdeu tudo com isso também entendeu então, hoje eu também mando uma casa, né de aluguel também lá, entendeu com os filhos e o marido também, entendeu e, inclusive, entendeu ela tem alguns gêneros, entendeu que consegue pagar também o aluguel, né sendo verdadeira de bolo de pote mas, pelo menos, ela não gastou tipo assim, meio que acolhando, sem enganar, entendeu vai até me ajudando, né então, não foi tão triste assim mas, se eu fosse, tipo, ser um dos pais pães aqui o mais pães aqui meio que foi muito triste, né cara o mais que, tipo assim qualquer vídeo que você vai ver de bebês que perdeu tudo vai ser sempre a Cida, né vai ser a Cida também ser mais a Cida como você tá vendo aqui no canal, entendeu porque, cara foi uma dança famosa, entendeu mas, não é fácil o que, né não dá pra aproveitar tanto assim ele gasta com muita coisa então, assim, acontece agora, vamos ir para o Max que ganhou o bebê 9 é um dos que mais, tipo assim mais tradicionais, entendeu não tem não tem tanto mistério, entendeu não é tão como dizer que é tão ruim assim, entendeu o Max ganhou o bebê 9, entendeu eu não sei se aí já é um milhão meio que não sei se aí já é meio milhão e tal, não sei pode ser um milhão já ele ganhou, não sei mas, literalmente, acho que é muito dinheiro mesmo o Max ganhou o bebê 9 e, literalmente, ele pagou muitas vidas, entendeu que devia e tal pagou bastante dívida e, também, entendeu gastou, entendeu com várias viagens, né que ele fez e tal ele, também, depois disso entendeu meio que anos pra cá entendeu anos mais recentes, né ele, também, perdeu tudo entendeu gastou com viagem e tal acho que você ainda não tem gastou também com festa, né e, também, entendeu pagou umas dívidas que devia, deve perder tudo então, o Max também, entendeu que tá aí na lista por causa disso e tal mas, também, é um dos mais tradicionais, né agora, pra finalizar temos a Paula aqui, vamos ficamos aqui dentro da roda dos BVBs vamos acabar aqui com a Paula, né a Paula foi cabida do BVB19, né e ela, né que, também, teve uma capa toda, né aquela amiga dela né além, né que empurrou ela, né e, com isso foi ser exposto, né depois disso, né a Paula tava lá, entendeu é, conseguiu ter o que esse bebê com todo o seu amor, entendeu fofo e tal sua voz toda fofinha, né de criancinha e ser bem boazinha engraçadinha aquela coisa toda entendeu conseguiu chegar final do bebê e ser campeã, entendeu do reality por isso, ela ganhou um prêmio de um milhão aí, considerando já era um milhão de reais, né olha o tanto de dinheiro que essa mulher podia gastar, né e você pensando pô, velho como é que 2019 de 2014 pra cá ela já perdeu tudo se ela tá aqui na lista então, ela sim, entendeu perdeu tudo e também não foi tipo se agora em 2024 2023 não foi em 2021 então, realmente ela pegou o dinheiro e tal e também gastou tudo ela tocou tudo então, ela ela pagou muitas dívidas entendeu e também ajudou a pagar dívidas da sua família né do seu pai da sua mãe até irmãos e tal e pagou muitas dívidas entendeu onde, entendeu a família devia e tal que precisava também ela ajudou isso foi uma coisa boa mas ela gastou bastante também entendeu com muitas viagens e também entendeu com festas com certeza entendeu indo pra vários lugares aquela coisa toda que você sabe né essas coisas todas ela gastou bastante entendeu além de ajudar entendeu mas a outra parte você sabe que é assim né gastou bastante e também estourou tudo com 3 anos a Paula acabou literalmente a Paula tipo assim meio que perdeu tudo não tem mais ganha nenhuma não tem mais dinheiro nenhum não sabe mais nada não tem mais nada literalmente 2019 3 anos a Paula com esse dinheiro ela conseguiu gastar meu Deus foi um recorde literalmente gastando coisa cara já pensou você ganhar um prêmio do BBB de 1 milhão você gaste 1 milhão naquela época era 500 mil e o povo e os participantes dos campeões tipo assim meio que perdendo tipo sei lá depois de 10 anos ela perdeu 1 milhão de reais prêmio do BB19 de 1 milhão de reais em 3 anos cara se fosse ajudando né sei lá tudo bem agora tipo assim ajudando mas também gastando bastante viagem cara e coisa e tal e até dívida também e tal olha isso velho eu não sei quantas vezes eu falei dívida e viagem e tal porque cara o povo vai estar louco aqui tá ligado não fala uma das mais lucas aqui que gastou e tal mas também a pessoa faz o que quiser e hoje em dia também entendeu ela é muito influenciadora gente entendeu ela interage muito com o Instagram tem a Cida também e tal interage bastante com o Instagram e tal e posta fotos do seu dia a dia entendeu aquelas fotos que mulher de postar entendeu que dá muita curtida e isso é o que ela faz hoje ganha dinheiro com isso entendeu também uma coisa muito boa entendeu para também conseguir entendeu ter uma ganha muito boa entendeu então galera esse foi o vídeo dos participantes campeões os campeões do B&B que perderam tudo entendeu se você não sabe disso e ficou até chocado acho o vídeo até legal deixa o like e se inscreve e eu posso trazer todos os conteúdos de B&B de outras coisas que eu também que possa ter conhecido no reality que possa ter interessante para dentro do canal mas é isso galera esse foi o vídeo entendeu espero que eu gostado até o próximo então é isso até o próximo vídeo valeu falou tchau 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 tchau